Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Votuporanga, localizada no estado de São Paulo. Votuporanga é uma cidade encantadora, com uma rica história e muitos pontos turísticos interessantes. Fundada em 8 de agosto de 1937, Votuporanga está situada a aproximadamente 520 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Com uma população de cerca de 100 mil habitantes, a cidade tem se destacado como um importante polo regional, oferecendo qualidade de vida e oportunidades para seus moradores. Um dos pontos turísticos mais famosos de Votuporanga é o Parque da Cultura. Com uma área de 150 mil metros quadrados, o parque conta com um lago, uma pista de cooper, ply groves e diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família. É um lugar perfeito para relaxar e aproveitar a natureza. Outro lugar que merece destaque é a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Com uma arquitetura imponente, a igreja é um marco religioso na cidade. Seus vitrais e detalhes internos encantam os visitantes, proporcionando momentos de paz e contemplação. Além disso, Votuporanga possui uma agenda cultural vibrante, com festivais, feiras e eventos ao longo do ano. Destaca-se o Festival Internacional de Teatro de Votuporanga, que atrai artistas renomados e amantes das artes cênicas de todo o país. Quanto aos seus fundadores, Votuporanga teve seu desenvolvimento impulsionado por dois empresários visionários, Antônio Ramalho e Pedro Pereira de Araújo. Eles acreditaram no potencial da região e investiram em seu crescimento, deixando um legado de empreendedorismo e progresso para as gerações futuras. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e que tenham se encantado com as belezas e história da cidade de Votuporanga. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e ficar por dentro de outras histórias fascinantes. Até o próximo vídeo.